Olá, internauta! No Giro de hoje você confere Moradora reclama das condições de praça pública no Jardim Conceição Operadora é vítima de estelionato e perde R$ 1.500 Eu sou Thiago Ramos e esse é mais um Giro de Notícias A moradora do bairro Jardim Conceição, Camila Isaías pede à Prefeitura de Santa Bárbara a execução de melhorias na praça do bairro Segundo a moradora, o local está abandonado pela administração em área próximo ao centro da cidade Olha o descaso que a Prefeitura tem com essa praça que fica localizada próximo ao centro aqui no Jardim Conceição Reclamou encaminhando imagens para o portal SB Notícias A moradora também relatou que está muito difícil frequentar a praça Confira mais informações acessando a matéria no portal sbnoticias.com.br Um operador de 27 anos, morador de Limeira, foi vítima de estelionato ao tentar comprar um aparelho eletrônico anunciado nas redes sociais e perdeu R$ 1.500 no último sábado, dia 19 Consta em boletim de ocorrência registrado no plantão policial de Santa Bárbara que a vítima viu um anúncio de venda de um videogame Xbox Series S no Facebook e entrou em contato com uma pessoa que ele pensou ser a dona de aparelho e foi informado que o equipamento estava sendo vendido por R$ 750 Quando a vítima foi ver, o aparelho era de outra dona uma mulher de 21 anos, residente no conjunto habitacional dos trabalhadores não comentou com ela sobre o valor que havia sido informado a ele anteriormente O homem fez um pix no valor de R$ 1.500 por meio de um QR Code passado a ele Após o pagamento, a vítima ficou sem dinheiro e sem o videogame O boletim de ocorrência também registrou o número do telefone do possível autor para a futura investigação Confira mais informações assistindo a matéria no portal sbnoticias.com.br